Eu ouvi falar que o Big Mac mais caro do mundo tem pra da Suíça, que eu vou lá conferir. Vem comigo! Esse é o menu do McDonald's na Suíça. Tem vários sanduíches que são bem parecidos com o Brasil, inclusive. A única diferença é o preço. Só o sanduíche do Big Mac custa mais ou menos 40 reais. Mas eu quero saber quanto custa o combo. Tem o combo pequeno e o médio. O combo pequeno custa em média 75 reais e o grande 84. Eu tô chocada, sério. A carne é 100% bovina, não tem mistura de nada. É carne e carne. O nugget, por exemplo, 100% frango. E você aí, teria coragem de pagar aqui, ó, 84 reais no seu combo do Big Mac? Conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que ama McDonald's, compartilha!